Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô com a garganta um pouco ruim hoje, então se eu falar um pouco baixo ou de repente não falar do jeito que eu sempre falo, vocês perdoem eu porque a garganta tá mandando um beijo hoje. Ai, gente, isso não tá fácil, dói pra falar. Mas não seja por isso, querida. Se a garganta trancar, eu venho aqui nem que seja pra fazer vídeo de mímica pra vocês. Mas que eu venho, eu venho. Gente, hoje eu vim aqui pra testar as coisas da Wish, que é pra vocês não ficarem pra trás na vida, né? Pra vocês, de repente, não comprar as coisas que não funcionam. Porque vocês ganham o dinheirinho suado dos seis, pra vocês gastar é fácil. Mas pra reganhar é difícil, fubá. Então eu não posso deixar vocês no relento. Eu sou um mascate que eu venho, mostro o produto, testo o produto, se prestar o vendo, se não prestar o conto. Nem que a Wish coloca no olho e dá ruim, querida. Pra mim, o mais importante de tudo é estar com vocês aqui. Hoje eu vim testar esse negócio aqui de rapar o pé, que diz que deixa o pé fininho, fubá. Vamos testar, fubá, esse negócio aqui de secar cabelo. Como que fala que negócio de secar cabelo de gente que tem cabelo enrolado? Não que seja o meu caso. Eu tenho cabelo de japonês, mas eu fiz uma permanente, só pra vir testar esse vídeo aqui pra vocês. Gente, quem já fez permanente, tá no grupo de risco, viu, querida? Era um produto que fedia, não, fubá do céu. Crente aos pais. Esse daqui é pra quem não tem difusor, fubá. Só que é em forma de um atoco. Olha a foto da mulher aqui. Nós vamos testar, ver se ele presta. Tá feia a coisa. Vamos testar também, fubá, esse mosquiteiro automático que a gente coloca em volta da janela e ele gruda sozinho lá. Diz que não passa mosquito, beronha, pernilongo, chumbi-chumbi, varejeira, aedes aegypti. Diz que não passa nada, fubá. Agora que tá frio, chegou o negócio. É pra ter vindo calor, fubá. Os mosquitos quase me carregaram pro Caribe nesse verão. E vamos testar também, fubá, esse negócio aqui que é uma cera de passar na madeira. Diz que deixa qualquer madeira vagabunda com cara de tábua da mesa da xuxa. Quer dizer, vai ficar piscando, né, fubá? Antes de testar, fubá, cês têm a dó, cês têm piedade. Eu sou uma pessoa de pobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha com dor de garganta fazendo vídeo pra vocês. Se vocês tiverem coração, cês vão se inscrever, fubá. Não seja coração peludo, não assiste esse vídeo de clandestino. Cada letra A que eu falo é uma facada da garganta que eu tô levando, cês não imaginam. Então se inscrevam, fubá. Quem já tá inscrito, aperta o joinha também pro YouTube. Perceber que o cês gostam desse tipo de vídeo, ele vai chamar mais gente pra cá. Aperta o sininho também pra ele avisar que tem vídeo novo. E vamos testar essa coiseira agora, fubá do céu. Bom, primeiro, fubá, vamos ver essa da redinha do pernilongo aqui? Diz que é automático, que eu não entendi. Ah, já entendi, quer dizer, não sei. Eu pedi de um tamanho certo lá, tomara que tenha dado certo. Gente, se não prestar pra pernilongo, nós já fazemos um véu de noiva aqui, querida. Só me falta meu pretendente. Olha que chique, fubá do céu. Me senti na porta da igreja. A noiva de Chucky, né? A noiva cadáver. Bom, e veio essa fitinha aqui. Deixa eu ver como que funciona. Deixa eu abrir. Pera aí. Ai, já entendi, fubá. Olha que prático. Essa fitinha aqui, um lado é o grude, pra você grudar em volta da janela. E o outro é um tipo de um velcro. Dá pra vocês verem os dentinhos aqui, ó. Será que o vento não leva tudo? Se aparece um passarinho louco, desorientado, cai no meio desse véu, arranca de noite. Bom, mas vamos testar lá, fubá. Gente, me senti a princesa Dayana agora. Princesa Dayana preta, né? Olha a cor do meu cabelo. Bom, vamos ver se nós coisei aqui. Primeiro tem que tirar o grude. Ai, pergunte se eu acho. Ah, não, achei aqui. Só puxar aqui, ó. Então vamos grudar aqui. Ó, só ir puxando a fitinha aqui, ó. É super fácil de estalar, fubá. Qualquer pessoa meio desorientada consegue. Olha, só apertando depois. Gente, gruda bem na parede mesmo. Olha, por que não inventaram esse negócio antes? Agora embaixo, fubá do céu. Olha que praticidade, gente. Nossa, mas quem inventou isso aqui merece um prêmio. Olha, só vai grudando depois, vai apertando assim, ó. Nossa, mas ninguém disse. Olha lá, fubá do céu. Olha lá, já grudei do lado. Gente, que... Ai, muito prático demais. Que que essa estinesada não inventa, não? Agora parte de cima, noivê. Gente, mas gruda que é um tissão. Agora vamos pegar o véu pra nós ver. Ai, é assim, ó. Olha lá. Vou ver. Gente do céu, dá certo mesmo. Olha lá. Só por já gruda. Dá estica aqui. Olha lá que praticidade, tia do céu. Gente, a hora que o pernilogo chega na sua janela e vai falar assim, nossa, mas como estamos? Veja de pertinho pra vocês ver que jeito que ficou. Perfeito. Olha aqui, fubá, onde que ele gruda, ó. Fica certinho. Se quiser tirar, ó, é só puxar. Olha lá que sai. Mas o pernilogo não consegue tirar, né? Então, só colocar aqui que gruda. Vocês que moram em um lugar que é perdido de pernilogo, perdido de bicho, perdido de borboleta. Chega o calor, pula bizorro dentro da casa. Olha, tá feito, gente do céu. Não precisa mais. Olha, eu vou até comprar mais pra mim, pra eu colocar nos outros cômodos. Põe aí na sua casa, daí se alguma mulher da sua família já arruma um noivado, alguma coisa, já puxa, já põe na cabeça. Olha lá, ó, já sai. Aqui pra quem tem cozinha também, né, que tá cozinhando, mas não quer deixar fechado, mas também não quer que entre mosquito, resolve tudo. Você pode pedir nas metragens que você quiser lá. Arrase aqui nos links de baixo. O próximo que eu vou testar, gente, é essa cera aqui de passar nas tábuas, nas madeiras da sua casa, nas mesas. Só não serve pra cara de pau. Diz que deixa qualquer coisa de madeira piscando fubá do céu. Deixa eu ver o cheiro. Tem um cheiro, como é deliciosa do mundo, ele cheira pra vocês verem. Mas eu vou passar aqui nessa penteadeira, que é uma penteadeira velha, que a mãe de uma amiga deu pra mim, que eu coloco a televisão aqui em cima. Então é assunto, fubá, pra lá ver se vai brilhar. Eu achei que ia vir mais, gente do céu. No site parecia que tava vendendo um pote do tamanho de um pote de gel. Olha o potinho aqui, vê? Mas vamos passar, diz que é movimentos circulares. Nossa, mas que cheiro maravilhoso. Se não brilhar, pelo menos cheirar, vai. Vai nós passar, né? Vai ficar com móveis chique. Olha, no pano fica o tipo de um sebinho aqui, ó. Daí eu pego aqui a cera, passo aqui assim, ó. Esfrego assim, movimentos circulares. Ai, que eu achei aqui, gente, sei lá a estrelinha que vocês deram pra mim. Olha lá, ó. Tá guardadinha aqui. Deixa eu tirar daqui, senão ela vai se perder. Eu vou colocar aqui, ó. Olha lá, vai ficar aqui a estrelinha. Vou continuar passando aqui. Olha, parece que já tá brilhando já, gente. Eu tava pensando aqui em qualquer coisa. Eu sei que é uma pessoa solteira. No dia de final de semana, quando você for sair, você pode estar passando na sua chapa também, pra dar um brilho a mais. Não, mentira, gente. Gente, ó. Ó, passei tudinho aqui. Até coloquei a cadeira, me sentar aqui, ó. Que eu tô com uma dor na escadeira, que vocês não imaginam. Chegou a idade, essa gente ia agachar a estrala, se levantar, escurece a vista. Se eu ia pra cima, você cai pra trás. Passei tudo aqui. Vamos deixar secar, que pede pra secar 20 minutos. Depois que secar, eu mostro aqui pra vocês, pra nós ver se piscou a coisa. O próximo, Fubá, esse daqui, que é um tipo de um esmeril. Tem rapa pé. Aí pra um pé precisar de um esmeril, gente do céu. É que a coisa tá feia mesmo, né? Ele veio com um tipo de uma lixa aqui, que vira, e veio com um esmeril a mais. Quer dizer, se o pé foi uma lajota mesmo, daqueles pés que tem que lavar com limpa pedra, porque senão ela não limpa, já veio uma reserva. E eu gostei, porque eu pedi lá no site, com entrada, USB. E daí veio o cabinho aqui, USB também. Só que daí já veio a decepção. A hora que eu abri aqui, Fubá do céu, tinha que pôr 4 pilhas. Quai morri do coração. Eu já comprei com USB pra só carregar, pois os lazareados me mandaram um buraco pra 4 pilhas, vocês acreditam? Eu falo que tem hora, parece que é desgosto em cima de desgosto. Eu não queria ir com pilha, Fubá. Mas se funcionar, tá bom, né? Agora, se for 4 pilhas, ele enfiado no c... Não adianta. Que lado que põe a pilha agora, Jesus? Não vem nem escrito, vocês acreditam? Ah, não. Vem escrito aqui, sim. Olha os seis loucas de faladeira, já. Deixa eu colocar a pilha, Fubá, e tomara que dê certo. Pra mãe poder usar e ficar com o pé de princesa. Quer dizer, o pé da mãe é de princesa, só que é princesa Fiona. Ela quer ficar com a princesa Elizabeth. Ai, meu Deus, eu fui mexer aqui no que tava quieto, saiu, vocês acreditam? Mas é que nem papel higiênico, nem de encaixar. Sabe aquele papel higiênico antigo, que era duro de encaixar? Você que achava um lado, não encaixava outro, é igualzinho. Agora é só virar aqui, ó. Olha lá! Meu Deus, será? Vamos testar agora no meu carcanhar. Vou colocar pertinho de vocês aqui, ó. Vamos ver essa coisa. Olha lá, mas para! Espera aí. Olha lá, Fubá do céu! Apertou, parou. Meu Deus! Vamos de novo. Ai, não aguentou com o meu carcanhar. Chefe, Fubá do céu! Ela tenta dar na mão pra vocês verem. Olha lá, ali para! Gente, mas olha aí o cabelo no pescoço. Olha lá! No nariz! Olha lá! Não vou pôr na testa, porque vai que enrola no meu cabelo, gruda tudo e para, que é assim pendurado. Já vira o penteado. Ele não aguenta virar, Fubá do céu! Será que é o problema? O carcanhar vai tentar no outro, vamos ver. Chefe, Fubá do céu! Não adiantou, você ainda acredita? Ai, não... Gente, nem que a wish me demita, mãe. Por que que a wish vende isso? Não funciona, Jesus! O que eu vou fazer com isso agora? Eu já paro do lixo! Eu já paro do lixo! Não vale uma paçoca na chuva, querida. O próximo, Fubá, é esse daqui. Deixa eu abrir para vocês verem. É o... Difusor de cabelo. É de cabelo? Difusor de cabeça? Não sei como que fala. Para quem tem cabelo enrolado e não consegue arrumar de jeito nenhum, que é o meu caso. Então, Fubá, é desse tipo aqui, ó. Esse vai na boca do secador. Tem um elástico de calcinha aqui. Olha, ele estica, ó. E essa toquinha, a gente põe na cabeça. Ai, vou me sentir a rapunzel, querida. Eu vou tomar um banho lá, então, Fubá. Lavar o cabelo. E vou voltar aqui para nós testar esse negócio, para ver como que sai essa pantufa daqui. Vamos ver lá, Fubá. Espere aí. Pronto, Fubá. Agora é a hora da verdade. Tomei um banho bem tomado lá. Nossa, secada boa no cabelo agora. Olha, não parece aquelas cadela que acabou de tomar banho no pet shop. Daí, a hora que ele zoia lá na lista negra, o nome do dono do cachorro, que ele não paga a lavagem do cachorro. Daí, ele pega o cachorro e devorca o dono desse jeito, assim, ó. O cachorro chega lá, tem macio de desanimo. Bom, agora eu vou passar um creminho no cabelo, Fubá. Eu sei que vocês vão perguntar. Eu estou usando um creminho aqui, que é da Elcev, ó. Que eu vi o Abner Matias indicar para o cabelo dos outros lá. Eu já passei no meu, ó. Passar um pouquinho de creminho aqui, dar uma chacoalhada para fazer uma mousse, né. Passar aqui no meu cabelo. Nem sei se é assim que passa. Ai, meu Deus, eu roscou o dedo. Chegou a arrancar um tufo agora. Eu gosto do cheiro desse negócio. Eu compro as coisas pelo cheiro. Pode não fazer nada, mas cheirando já está bom, né. Bom, vamos ver que jeito que sai o cabelo agora. Pegar o secador, tacar o negócio aqui. Ó, e aqui já está prendido. Agora pegar esse negócio, pôr aqui na cabeça, ó, é bem grandão mesmo. E pega esse daqui, ó, para enforcar. Espera aí, que enforcou meus olhos. Deixa eu tirar a orelha para fora. Vai que queima a minha orelha. Olha, eu não estou parecendo um duende, aquele lá da Branca de Neve. O Dumbo. Não, o Dumbo não. O Dunga, aquele que tem a orelha para fora. E canta Tchui, Tchui, Tchumfray. Bom, vamos ligar aqui então, ó. Ligar no talo. Ai, meu Deus. Ai, escapou. Espera aí. Acho que tem que enforcar melhor. Enforcar bem. Falar e ver. Espera aí. Ai, esse negócio está me irritando. Vou colocar para trás. Pronto. Enforcar aqui e vamos ligar. Aí, saiu de novo. Mas sai. Gente, eu estou achando que isso aqui tem que pôr no pescoço. Agora para o negócio não sair. Ai, que gostoso. Espera aí. Ai, mas não para. Mas está saindo tudo. Ai, meu cabelo. Nossa senhora, saiu um ar daqui. Eu podro de dor de garganta que estou fazendo essas coisas. Ai, gente. Tentar mais uma vez aqui. Espera aí. Tem que segurar. Não adianta. Ai, meu Deus. Está coisando. Ai, agora saiu do secador lá. Ai. Ai, saiu. Espera aí. Olha lá. Parece que não tem a cor desse negócio. Vou ligar no fraco agora. Tem que segurar, gente. Senão não adianta nada. Vamos ver. Agora parece que foi. Olha lá. Ai, senhor. Que coisa esquisita. Que jeito será que vai sair meu cabelo daqui? Da cabeça parece um marshmallow. Vamos ver, ó. Deixei uns cinco minutos aqui, fubá. Deixa eu desligar. Meu Deus, coisa quente. Olha, meu sovaco. Chegou a pingar. Vamos ver agora que jeito que sai da cabeça, fubá. Se eu estou com caixinhos de ouro ou se eu estou com o cabelo do Ravengar. Vocês lembram do Ravengar, né? Então já sabe. Se levantar a mão, Jesus puxa. Vamos ver então aqui, ó. Comercial da Euseve, querida. Quero balançar meu cabelo na sua cara. Vamos ver. Espera aí. Gente, isso aqui é cabelo de comercial? Só se for do comercial da Bombril, né, querida? Ai, fubá do céu. Não ficou bom. Não secou direito. Olha lá. Que era pó. Ai, fubá. Não gostei desse produto. Fiquei cinco minutos puxando a minha força. Perigoso homem chegar lá e cortar amanhã. Daí quando não escapa esse negócio da cabeça, escapa esse negócio do secador. Ai, pelo menos pra minha cabeça não deu certo. Olha que situação que eu estou terminando esse vídeo. Parece um macaco que acabou de sair da briga. Olha aqui atrás, fubá. Um rabo de galinha da macumba. Parece uma centopeia, uma lampreia, sei lá o que que é isso. Gente, ó. E ficou aqui assim, ó. Não sei se vocês entendem de móveis. Eu não entendo. É a primeira vez que eu passo no meu móveis, gente. Mas parece que ficou bonito. Parece que tá mais... Como que eu posso dizer? Parece móveis de loja. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês. Olha que saça que tá esse cabelo, senhor Jesus. Vou terminar esse vídeo e vou tomar outro banho. Ó, ele não ficou brilhante. Mas ele ficou, como que eu posso dizer? Parece que tá novo. Tirando essas marcas de prego aqui. Mas eu não sei se é dos melhores, porque eu não entendo de cera, fubá. Mas ficou desse jeito aqui, ó. Vocês que tem que avaliar se ficou bom ou não. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Desculpe por estar um pouco desanimado, né? Não é que eu tô desanimado. É que dói um pouco a garganta. Então já viu, né, querida? Tem que... Tem que ir devagar. Adorei testar os produtos pra vocês. Tem mais coisa pra nós abrir da Wish. Já chegou mais as coisas. Logo, logo eu faço vídeo. Logo, logo eu testo mais coisa pra vocês. Eu adoro testar, vocês sabem, né? Todas as coisas que eu falei pra vocês, os links tá tudo aqui embaixo. É só clicar aqui embaixo que vocês vão direto pro site da Wish. Olha meu cabelo que espanto, Jesus. E se vocês for comprar alguma coisa, fubá, vocês podem estar usando o meu código, que também tá aqui na descrição, que vocês vão ganhar até 80% de desconto. Ai, gente do céu. É até gostoso falar isso. Lembre-se de trazer mais gente aqui pro canal, que isso é muito importante pra nós crescer, fubá do céu. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O que é o mais importante pra mim é que você está tudo feliz, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.